Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos lá com o filme A Mulher na Janela, o filme da Netflix, é mais um suspense na verdade da Netflix, onde a Ana Fox, ela tem agorofobia, e agorofobia é o que? A pessoa não consegue sair de casa, ela teve um trauma muito forte e não consegue sair de casa, se ela sai de casa ela tem um ataque de pânico muito forte, desmaia, então ela não consegue sair de casa depois de um acidente que ela teve, e aí começa o filme lá, ela atende os pacientes em casa, mas não sai, e beleza, começa a atender os pacientes e tal, é tocando a vida dela normalmente, e aí ela se envolve muito com um garoto que faz terapia com ela, que é o Ethan, e ela acaba se envolvendo bastante com esse garoto, conhecendo um pouco da vida dele e tal, e meio que o garoto é transtornado, violento, bababá, bububu, e ela fica preocupada com esse garoto, e ela começa meio que a querer ajudar esse garoto a tratar esse trauma dele, começa a ver o pai dela meio violento, e começa a ver que a mulher dele também trata mal a mulher e tal, só que um certo dia, uma mulher aparece na casa dela, e eles começam a conversar e tal, porque ela foi tentar sair lá fora, porque ela tava ouvindo uns gritos e coisas, as crianças jogando ovo na casa dela, né, achando que ela é estranha do bairro, né, porque ela fica presa dentro de casa, não sai, daí tá, daí essa mulher aparece, salva ela lá, que ela tentou sair lá fora, desmaiou, a mulher salva ela lá de fora, e ela começa a conversar e joga a carta, e bababá, ela é uma pessoa, digamos assim, aparentemente normal, mas tem essa fobia muito forte, né, daí tá, beleza, ela fala com essa mulher, ela tira uma foto do gato dela e tal, beleza, daí o tempo passa, o tempo vai, daqui a pouco ela tá olhando pela janela e vê lá na casa do Ethan, onde tá acontecendo uma discussão, uma coisa lá, uma mulher, essa mulher que ela tava conversando, discutindo, ela conheceu, né, discutindo com alguém, daqui a pouco essa mulher aparece com uma facada no estômago e cai, caiu no chão, e a luz apaga, ela ligava a polícia, a polícia não acha nada, daí acha que ela é louca, né, porque ela toma remédios e toma os remédios, as cachaça forte, ela passa praticamente o dia inteiro bebendo, e beleza, daí ela começa a ficar doida, aí esse cara fica indo atrás dela, tenta descobrir quem é esse cara, porque que ele foi demitido, onde ele tava, não sei o que, que o cara mora ali na frente, que ele é um chefe, um assistente que não trabalhava com ele, sumiu, esse Ethan, que é o filho dele, ele é meio doido também, né, perturbado, ele, um cara bate na cara dele, é aquela loucura, né, daí a polícia toda hora tá na casa dela também, porque ela fica chamando a polícia pra poder dizer que esse cara é violento, que aí ele matou a mulher dele, só que a mulher desse cara, que é o Alistar, né, aparece na cara dela, ela fala assim, mas não é a mulher dele não, a mulher dele, não é essa aí não, ele fala, não, essa é minha mulher, não, não é essa aí não, é mulher, não é essa aí não, ela fica insistindo que não é a mulher dele, daí ela fala, não, essa é a mulher, o cara fala, né, o cara ela fala, não, isso aí não é, não é essa mulher não, a outra pessoa que eu conversei é outra mulher, ela disse que era sua esposa e tal, papu vai, papu vem, papu vai, papu vem, a expressa que ela é louca e ela fica conversando com o marido dela e com a filha dela e fica dizendo que a filha e a marido dela não tá remorando com ela porque ela tem essa fobia e aos poucos você fica matutando na cabeça, é que essa mulher é louca, que tudo que ela tá vendo é mentira, sem nada existir, ó, tá pirando na batatinha, né, você fica com isso na cabeça, né, porque tem momentos que parece que ela tá falando a verdade, tem momentos que ela parece, tá louca, então fica esse meio que vai e vem na cabeça da pessoa que tá vendo e na cabeça dela também, daí tá, beleza, daí vai e vem e tal, daí, né, o David, que é um cara que mora com ela embaixo ali no, tipo no porão dela, né, porque ela é louca pra não ficar sozinha, alongou pra esse cara, também é um cara meio doido, ela meio que investiga ele um pouco, daí ele vê que ele já foi preso, que ele fez cagada, ela meio desconfia, né, ela acha que tá louca também, ela acha que vai, ela pensa, eu acho que vou me matar porque ela descobre que na verdade a família dela já morreu, ela teve um acidente de carro porque ela tava traindo o marido, deu um rolan, o marido descobriu, daí ela tava com eles no carro, daí tentando recomeçar a vida, daí ela teve, sofreu um acidente e os dois morreram, só ficou ela viva e ela ficou com essa memória na cabeça dela que ela tava falando com o marido dela, mas na verdade o marido dela tava morto, ela tava falando com ninguém, ela tava louca mesmo, daí nesse momento do filme você fica assim, ué, então essa mulher é louca, não tem nada dessa porra nenhuma, essa mulher ela tá totalmente louca, não matou ninguém, essa mulher aí que ela viu nem existe, nem que ela falou, nem existe, é coisa da cabeça dela, né, tu pensa isso no filme, mas na verdade não, daí ela lembra da foto que ela tirou e tinha o reflexo da mulher, ela mostra esse reflexo pro David, o cara que mora lá, né, e ele fala, ah, essa aí é a Kate, é a mulher, a mãe biológica do Ita, ah, daí tudo faz sentido pra ela, daí ela, pum, e agora, então essa é a mãe biológica, então mataram, na verdade o marido, o Alistar matou a Kate, que é a mãe biológica do Ita, não a mulher dele, daí o David fala, não, essa mulher é louca, totalmente drogada, fica viajando pra lá, promíscuo e tal, lá, 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 né, que ele fiquei com ela um tempo, depois ela foi embora, não sei o que, ele não queria meio que se complicar, né, mas na verdade, agora eu vou falar o final, o plot twist do filme, né, que na verdade era o Ita, que tava se fingindo de louco e queria meio que botar a culpa tudo nela, né, que ela matou todo mundo, né, só que teve agravantes, né, que ela consegue matar o Ita, que foi ele, daí ele se mostra um cara totalmente sociopata, totalmente louco, né, ele que matou a assistente do pai, acho que o pai talvez descobriu, foi demitido da empresa, ele teve que fugir de lá, agora tá morando ali, porque ele fugiu de lá por ele não ser pego, né, e daí a mãe do Ita, foi ele mesmo que matou, então quando ele tá lá, viu, disse, a Ana, viu ele discutindo com alguém, a Kate discutindo com alguém na casa do Alistar lá, na verdade tava discutindo com o Ita, foi ele mesmo que matou ela, e ele já tava meio que planejando tudo isso, ia botar a morte tudo na culpa da Ana, e ela ia se matar e ia ficar com toda a culpa ainda, daí o papo vai, papo vem, o David aparece, ele mata o David, daí ele vai atrás dela, eles lutam e tal, e ela consegue derrubar ele lá de cima do prédio, da casa dela, quer dizer, da casa dela, e acaba morrendo, e ela consegue provar a inocência dela, provar que ela tava certa, né, que essa mulher foi morta, assassinada, foi o Ita, só que daí pra mim o filme, né, quando o Ita deu uma sumida de cena, e mostrou aquela cena, ela discutindo, mas não nos mostrou com quem, né, meio que elucidou, meio que me deu um estralo na cabeça, foi o Ita, porque ele meio que não batia um pouco pra mim, não sentia muito que o personagem batia com aquela coisa inocente que ele se mostrava, entendeu, e meio que do nada ele sumiu do filme, né, do nada, aparecia direto o pai, aparecia direto a mãe, não é a mãe, é a madraça dele, né, os policiais, aparecia o Day, mas esse moleque, depois de uma última vez que ele foi falar com a Ana, ele sumiu do filme, desapareceu do filme, eu fiquei assim, mas por que ele desapareceu, né, tá muito estranho isso, né, por que o pai dele foi demitido, né, e essa outra mulher aí, não sabe quem que matou, que era uma assistente do Alistar, em outra cidade, né, daí ficou meio assim, deu um estralo assim, foi o Ita que matou, foi o Ita que matou a mãe e tá fazendo tudo isso aí, só que eu não entendi o motivo por que ele tinha feito tudo isso, mas o motivo dele era só pra se divertir e ver ela se matar e ver ela ficar louca e com essa culpa que ela tava na cabeça, achando que essa mulher não existia, bem, esse era o motivo dele no filme, bem que ele só queria criar o caos pra ela, pra ela poder ficar cada vez mais louca, achando que ela não tinha visto essa pessoa aí, no final ela consegue salvar, tudo vai, tudo vem, ela consegue salvar, mata o cara, o David morre e acaba sobrando só ela mesmo e ela consegue superar a fobia dela, né, agora a fobia que ela tinha e seguia a vida dela, o filme é interessante, é legal, eu gostei, leva um pouco daquele Janela, acho que é Janela Indiscreta, se não me engano, acho que é Janela Indiscreta, um pouco daquele filme do Sheila Beauf lá que é, putz, como que é o nome daquele filme? Privacidade, não sei o que, violação de privacidade, acho o nome do filme, que ele fica preso lá porque ele fez uma cagada, ele não podia sair de casa, daí o vizinho dele é assassino, e tem tantos filmes que são assim, né, que os vizinhos são assassinos e o pessoal começa a desconfiar, daí o cara, tem o Tom Hanks também, é uma loucura. Recomendo vocês verem o filme A Mulher da Janela e tirar essa conclusão, então é isso aí galera, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e tchau.